E aí galera, Alexandre Leps aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter Rise. Eu comentei com vocês há um tempo atrás que eu faria um vídeo falando sobre o que vocês podem esperar em termos de eventos, updates gratuitos aqui no Monster Hunter Rise. Sim, aqui no canal estão chegando muitos inscritos novos desde o lançamento do jogo. Você percebe que muitos e muitos deles estão jogando a franquia pela primeira vez, o que é maravilhoso, cara. Que bom que esse jogo tá sendo uma porta de entrada pra tantos jogadores novos. Isso eu vejo nos comentários, isso eu vejo nas lives, muita gente vai nas minhas lives e comenta Olha, tô aprendendo muito com os vídeos, tô gostando muito da franquia, tá sendo a primeira vez que tô jogando ela e tô curtindo bastante. Então, muita gente não teve oportunidade de jogar o último título da franquia ou os títulos anteriores, né? Em especial, eu cito o Monster Hunter Rise, né? E a sua expansão Iceborne porque ele teve também alguns updates gratuitos, muito bem elaborados, né? Crossover com algumas franquias e, cara, foi sensacional. E sim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo, né? O que a gente pode esperar em termos de updates, de eventos e tudo mais, né? No último evento que a gente teve da Capcom, onde ela mostrou o que chegaria no update 2.0 Inclusive, eu fiz a cobertura ao vivo lá no canal da Twitch, né? O LapsTV, onde rola as nossas lives. Então, nessa cobertura, muita gente ficou surpresa, né? Com a quantidade de coisas que a Capcom anunciou de forma gratuita. Eu acho que é um vício, porque muitas franquias aí estão cobrando caríssimo, né? Pelos seus updates, né? Assassin's Creed, que o diga, né, meus amigos? Outro dia eu tava até comentando com alguns amigos meus. Se vocês derem uma olhada nas armaduras que você tem no jogo base do Assassin's Creed Valhalla e ver as armaduras que estão disponíveis na loja pra compra, você vai se assustar, né? Ou seja, se você quer armaduras legais no Assassin's Creed Valhalla, você tem que pagar por isso. Enquanto você pega o Monster Hunter Road e vê lá a quantidade de armaduras que você tem em camadas. Coisa mais linda do mundo, tudo de forma gratuita, né? E agora o update 2.0 chegando no Rise, um monte de gente se assustou da mesma forma. Caraca, tudo isso aí de forma gratuita. Sim, meus amigos, tudo isso de forma gratuita. Normalmente o que eles cobram são coisas cosméticas mesmo, né? Cabelo, gestos, algumas coisas de comunicação. Mais pra frente talvez a gente veja algo relacionado à casa, decoração. Coisas bem cosméticas que compra quem realmente é fã, quem quer ajudar e quem tá vivendo ali dentro daquele universo, né? De resto, o principal que são armaduras, novos monstros, novos eventos, crossovers, tudo isso vem de forma gratuita, tá? Exceto expansão, que no futuro, né? A expansão pode chegar e aí nesse caso, ela praticamente é um jogo novo dentro do mesmo jogo, né? Praticamente dobra o conteúdo. É isso mesmo, se você gastou aí, digamos, 150, 200 horas pra zerar o jogo base, pense isso em termos de expansão da mesma forma. O conteúdo que vem na expansão de Monster Hunter dobra. Então, é a mesma coisa, é como um jogo novo dentro do outro. E aí vem novo nível de dificuldade e tudo mais, tá bom? E o Monster Hunter World, a Capcom, ela fazia ali, né? Ela tinha os eventos, eram de forma rotativa e direto. A gente tinha um anúncio de algum update gratuito, assim como foi o update 2.0 agora. Aí chegava um novo monstro, chegavam novos eventos. Rolou crossover, por exemplo, com Horizon Zero Dawn, com The Witcher, com Final Fantasy, com Assassin's Creed, com Devil May Cry, com Street Fighter, com Resident Evil, né? Se a Capcom seguir essa fórmula de sucesso, que deu muito bom no Monster Hunter World, a gente pode esperar algo similar para o Rise. Porém, temos agora um fator pandemia no meio da questão, que, né, a gente não contava muito com isso. Tanto é que vocês veem que o jogo foi lançado, de certa forma, sem o seu real final, né? Eu não sei se isso foi proposital, mas me parece que foi mais o fator pandemia mesmo agindo. Pelo menos do que eu vi da opinião também de outros youtubers que têm mais proximidade, que receberam aí o jogo muito mais antecipado, né? Acho que coisa de quase, sei lá, 30 dias antes do lançamento, foi o que eu vi comentar, tá? Então, temos esse fator pandemia aí que pode afetar muito nessa questão de eventos, crossovers, né? Que a gente viu no Monster Hunter World e dificulta demais, né? Se trabalhar dentro de uma empresa, já está difícil. Imagine você trabalhar agora em crossover com outras empresas, num período de pandemia, onde está todo mundo dentro de casa, né? Bem mais complicado, tá, meus amigos? Mas, vamos torcer, ainda é um pouco cedo para dizer, mas vamos nos basear que a Capcom está planejando algo similar que ela fez para o Road e Iceborne, né? Em termos de eventos e updates, tá bom? Eu quero mostrar aqui para vocês que a própria Capcom, ela fez uma retrospectiva que eu, inclusive, recortei, eu cobri isso no ano passado, foi algo emocionante para quem viveu essa jornada, né? Desde o início até o fim do ciclo do Road e Iceborne, cara, foi algo emocionante de assistir. Sempre que eu reassisto, ó, me arrepio todo. Então, vou assistir aqui para vocês, para vocês que não tiveram essa oportunidade, ou até mesmo você que passou vai poder reassistir e viver um pouquinho disso de novo. E, de repente, quem sabe, a gente não pode esperar algo similar a isso, né? Em termos de planejamento também para o Rise, tá? Dando a minha opinião sincera, eu acho que vai ser um pouco menor em escala, por conta de pandemia, por conta do jogo também ser exclusivo, né? Ele não saiu inicialmente para todas as plataformas. Talvez a Capcom faça um escopo menor nesse sentido. Mas, como está vendendo muito bem, né? Espero que eles estejam preparados aí para conseguir manter os players jogando, né? Todo esse ano de 2021 até a chegada da próxima expansão, tá bom? Vamos lá, vamos conferir. Que eu acho que vocês vão curtir pra caramba. Deixa eu colocar aqui, tirar a musiquinha aqui, porque ele já tem uma música própria, tá? E a gente vai trocando uma ideia enquanto a gente assiste, ó. Isso é uma retrospectiva, tá? Inclusive tem esse vídeo aqui no canal que eu postei. Posso deixar o link dele aí para quem quiser mandar para outras pessoas também, depois se quiser. Então, esse é o Monster Hunter World base, quando ele foi lançado, tá? Junho de 2017, E3. Eu me lembro muito bem desse momento. Eu fiquei... Nossa, mano, eu fiquei emocionado quando eu vi o trailer, né? Pela primeira vez na E3 de 2017. Em janeiro de 2018, ele teve o seu lançamento oficial. Então, vocês veem um pouco dos monstros em termos de engine do jogo. Como os monstros tão bonitos, né? Mapas interessantes, ó. Esse é um dos monstros gigantescos que aparece lá. Um dos... O flagship, né? O gigante. Alguns dos Zelda Dragons. Então, isso é a retrospectiva inicial, né? Do game. Lançamento do jogo. Até aí, beleza. Aí, já temos o primeiro crossover. Horizon Zero Dawn. Depois, crossover com Street Fighter. Eventos de Street Fighter chegando no jogo. Primeiro update. Chegou Devil Joe. Crossover com Mega Man, né? Vocês viram o Bálico ali, vestido de Mega Man. Aí, o update 2. Chegou Kuv Tarot, que é aquele monstro gigantesco aqui. Passou super rápido, né? Que era um monstro de cerco. Devil May Cry. Eventos de Devil May Cry. Armadura em camadas. Foi muito da hora. Meus amigos, esse evento aqui. Já está update... Esse aqui foi update 3. Lunastra passou super rápido, né? Update 3 foi a Lunastra. Foi punk pra caramba na época. Update 4. Bear Helmoth. Esse monstro é difícil pra cacete. Foi difícil pra cacete no Road, né? E depois ele teve a versão extrema dele ainda. Cara, eu perdi as contas de quanto a gente morreu fazendo Bear Helmoth a primeira vez. Esse aqui foi um evento, assim, muito marcante. Muito marcante esse update 4. E ele permaneceu como um negócio difícil. Assim, o jogo quase inteiro, sabe? Até a chegada da expansão, ele continuava um bicho extremamente desafiador. E depois tivemos update 5 com crossover com The Witcher 3 também. Aí teve crossover com Assassin's Creed. Aí, pum, finalizou o ciclo do jogo base. Aí ficaram alguns meses sem lançamentos de eventos, né? Imagino que a gente tenha ficado um... Não me lembro bem. Uns 4 meses, pessoal. Sem lançamentos de eventos. Por quê? Porque a equipe ficou completamente focada na expansão Iceborne. Pra ter um lançamento de sucesso também, né? Aí já tem todo o retrabalho em termos de mecânicas, mecânicas novas pras armas, mecânicas novas para algum... Aliás, alguns, alguns não, muitos monstros novos, né? Que chegaram junto também. E mudou muito a forma de jogar o jogo. Porque você poderia usar as mecânicas novas, inclusive no jogo base. Se você tiver comprado a expansão, né? Aí, cara, e esse período foi muito legal. Porque a gente começou a especular, né? Eu não sei se o Rise vai ter esse mesmo escopo. Eu espero que sim. E seja, de repente, até maior. Mas a gente começou a especular sobre essa ilha, né? Porque aqui vocês veem, né? Na época, ó... Setembro de 2019 foi lançado, né? Ele mostra o Ratalos, tipo assim... Mostra o Ratalos voando para uma ilha distante. Tipo, meu Deus, o que vai ter lá? E a gente começava a especular. Foi muito legal essa época. Aí vocês veem vários monstros que foram chegando ao Iceborne, o vilarejo do Iceborne, a área de encontro, né? O Gathering Hub do Iceborne. Algumas variantes. Novos Elder Dragons vieram também. As Terras Guias, que foi um mapa completamente novo, distinto. Que misturava todos os biomas. Aí o update 1 do Iceborne foi o Hajang. O update 2 foi o Stygian, Zainogri. Nas Terras Guias. Eles tiveram um novo update também. Um novo crossover com Horizon Zero Dawn. Com atualização de armadura e também das armas da... Do caso da Eloy, né? Ainda no update 2, Safjiva. Que aí foi um novo cerco de armas que chegou. Rage em Braquídeos. Apelão pra cacete. Furious Hajang. Esse aqui, meus amigos. Se você tá achando esse Hajang que tá no Rise difícil. Meus amigos, Furious Hajang é extremamente apelão ainda hoje. Você vai lá enfrentar ele no Iceborne, cara. Você apanha demais. O bicho é forte pra cacete. Frostfang, Barriott. Alatreon. Alatreon também ainda é difícil pra cacete. E fechou o ciclo com ele. Fatales, meus amigos. Fechou o ciclo de updates gratuitos com o Fatales. Que permanece também um monstro mega difícil no Iceborne. Mega difícil. Porque ele te dá as melhores armas, as melhores armaduras. Mas mesmo utilizando ela, é um dos bichos mais inteligentes que eu já vi em todos os jogos. Em termos de inteligência artificial. Difícil demais. Mas muito bom, cara. Fechou sim. Chave de ouro. O Fatales, sabe? Só que esses updates aqui não estão mostrando em termos de eventos. Agora a gente vai poder ver um pouco dos eventos, ó. Vocês vão ver que tem eventos de temporada, né? De estações. Inverno, primavera, verão, ano novo, Natal. Olha só. Vai ver várias fotinhas. Tá vendo? Evento, tipo, na época do... Parece carnaval, né? Foi ali um dos últimos eventos que rolaram. Os eventos de temporada que vão rolando. Vai ter festa. Tipo, tudo isso aí são eventos que foram rolando de estação durante todo esse ciclo, né? Vocês veem a galera reunindo. Galera se reunia no Garden Hall. Lá de caber, 16 players, né? Era um pouco diferente. Então reunia uma galera aí, ó. Um festival, olha, vários eventos de estação aqui, ó. Pra vocês terem uma noção. Aí, ó. Do porquinho. Esse é outro, esse é outro. Esse é de fim de ano. Festivo, né? Esse é ali de Halloween. Sempre durante esses eventos costuma ter alguma armadura nova, armas novas. Essas coisas todas, tá, pessoal? Então, basicamente, essa é a ideia do jogo. Updates gratuitos. Monstros novos, crossovers com outras franquias chegando. Eventos especiais de alguma data especial, de algum número especial que a Capcom conseguiu alcançar e tudo mais, né? E vocês podem ter uma noção de como que é o amor desses devs por essa franquia, né? E pelo trabalho, por essa retrospectiva que você vê, né? Então, assim, o que eu poderia dizer? Ryze tá vendendo super bem, conforme a gente já comentou em vídeos aqui no canal. Ele tá quase batendo os números de vendas recorde, né? De um jogo vendido em uma única plataforma, né? Já deve ter passado dos 6 milhões aí. Aliás, dos 6 milhões eu acho que já passou, né? Acho que ele faltava 300 mil cópias pra ele superar e se tornar um jogo mais vendido em uma única plataforma, né? Então, muita gente nova está chegando e esse jogo vai lançar pro PC também. Eu acredito que a Capcom vai querer mostrar um pouco mais da franquia pras pessoas e deve manter um ciclo similar ao Road, né? Vocês veem que esse jogo tá se baseando muito no Road por conta do sucesso que esse jogo fez, né? Ele se tornou o jogo mais vendido da franquia da Capcom. Então, não tem porquê não seguir esse modelo. Agora, temos o fator pandemia na jogada e temos o fator também do jogo ser exclusivo. Tem um escopo menor, né? De em que plataformas ele está. Então, talvez a gente pode ver um número bem menor de crossovers e interações nesse sentido, tá? Mas a nossa torcida é pra que a Capcom mantenha um excelente trabalho que eles fizeram, né? Em termos de atualizações frequentes, de eventos, eventos legais, armaduras novas, armas novas. Quando possível, monstros novos, variantes. A gente tá vendo os alfas chegando aí no Rise, né? Eles chegam primeiro no Rampage. No próximo update, você consegue enfrentar eles fora do Rampage à medida do possível. Tá chegando dragões anciões, né? Como chegou agora três, o Xamílios, o Teostra e também o... Fugiu o nome aqui agora. O do vento lá. Fugiu o nome aqui. Meu Deus. Enfim, vocês entenderam, né? E agora, meus amigos, final desse mês a gente tem o update 3.0, que vai dar um final da história. A gente deve receber mais armaduras muito boas também, mais armas muito boas. O meta está constantemente mudando à medida que esses eventos chegam. Chegam monstros novos, muda o meta. Muda a forma... O seu conjunto de armadura, né? Por exemplo, antes do update, a gente usava as pernas do Rajang, por conta do reforço crítico. Com o update, a gente tem a joia de reforço crítico. Possibilita mudar os nossos sets para conseguir ótimos resultados. Então, o meta do jogo, as armaduras, melhores armas, conjuntos que você faz para tentar obter os melhores resultados, vão mudando à medida que o jogo vai progredindo e seguindo essa linha. E eu sempre digo que é diferente você viver isso enquanto o jogo está progredindo do que você simplesmente comprar o jogo muito tempo depois de lançado, tá? Então, a minha recomendação para você, se tiver a oportunidade, compre agora e jogue agora. E acompanhe todo esse ciclo junto com seus amigos, junto com a galera. É diferente de simplesmente chegar depois que tudo isso já aconteceu, que o Fatales já está lá. Diferente de você acompanhar esses dois anos e meio aí, né? Desde o jogo base, expansão e tudo que vai acontecendo nesse meio tempo. É muito mais legal acompanhar isso junto com a comunidade, tá bom? Então, meus amigos, esse foi o vídeo para vocês. Eu acho que dá para entender o que vocês podem esperar. Se vai se concretizar ou não, só o tempo dirá, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se puderem recomendar para outros amigos, eu agradeço demais. Se quiserem apoiar o canal, tem a opção de ser membro ou sub lá na Twitch. Você vai estar ajudando. E é isso, meus amigos. Tem o nosso Discord também na descrição, se você quiser se juntar à galera. Então, não esqueça de deixar um comentário, um feedback aí. Um likezinho importante pra caramba aqui no YouTube. Quero muita opinião de vocês. O que vocês estão achando do jogo até agora? Gostaram do que vocês viram aqui em termos de eventos, atualizações gratuitas? Comenta aí, eu gostaria muito de saber. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui!